As chuvas registadas nos últimos dias colocaram a evidência de que a cidade de São Felipe precisa de obras de drenagem e de obras de reparação e manutenção de várias vias, segundo o variador Euclides Fernandes. Na decorrência das chuvas na Ilha do Fogo, na cidade de São Felipe, o variador da Proteção Civil, fez um balanço dos estragos registrados pelas chuvas. Ao seu ver, a cidade precisa de obras de drenagem de água e de obras de reparação. Pontuou que a Câmara de São Felipe, sozinha e sem apoio do governo, não conseguirá fazer o trabalho de drenagem e de reparação das vias, que ao seu ver é extremamente importante para a segurança não só da vida das pessoas, mas também à segurança e bom estado de conservação das vias. Citando que a primeira estimativa aponta para várias obras, como a drenagem de recuperação e manutenção de vias, e o valor pode rondar os 50 mil contos para repor à normalidade, bem como evitar futuros casos do tipo na cidade e no interior. Segundo mesmo, as chuvas do dia 30 deixaram estragos em várias ruas, vias e espaços públicos, como o acesso ao Porto do Vale dos Cavaleiros, trouxe o Caliga Centro da Cidade ao bairro de Santa Filomena, que continua intransitável e com vários buracos de grandes dimensões, e a Praça de Cruz dos Passos, em construção, que recebeu grande quantidade de enxurradas, que está a ser removida, referiu o variador. No acesso a referir a praia, pelo lado norte, há o registro do desabamento do muro, provocando a queda de um poste de eletricidade, tendo o variador apontado ainda danos no acesso à praia de Salinas e desabamento de rocha no Alto Rendal.